Aí, aquela parada, aquela energia, aquela coisa, demorou? Levanta a mão pra cima, DJ Romero! Puxa o grito então, pai, vai! Uou! 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 Quero ver, quero ver! Quero ver, quero ver! E o que vai escorrer? Songe! E o que vai escorrer? Songe! Pode pá, jornal que pega para começar, esse cara na frente, eu tô a ponto pra detonar, já que é quatro versos, esse que é o meu ato, teu grano e eu explodo, que nem uma C4, por isso que eu te falo, cê vai pro porta-mala, te exploro igual C4, cê é carro, porque dá pala, aí não dá, irmão, porque tu é um opala, é melhor você parar, porque cê vai que nem um empala. Pode explodir, vou ter que ensinar, certamente você vai explodir pelo celular, só que aonde que você vai tá? Não sei, vou tá lá na cobertura pronto para te matar, esperando a sua atitude, sua postura, infelizmente agora eu deixo sua vida dura, sabe por que hoje não vai dar pra você? Cê bateu de frente com uma arma, não deu pra você. Com uma arma, na moral, você tá no caminho, meu fuzil é R15, sua arma é de chumbinho, então cê fica quieto, porque cê perde a linha, fuzil é R15 contra uma. Ah, para de graça, faço no capricho, cê tá de fuzil com chumbinho, arma pra matar bicho, seu trouxa, por isso que cê vai pra lona, tô te batendo e hoje deixei hematoma. Arma para matar bicho, nessa cê foi insano, então vou matar um, porque cê não é ser humano, então fica difícil, na moral é treta, o moleque é tão feio, deve ser de outro planeta. Ah, certamente, eu sou igual o Messi, eu sou mais potente, sabe por que hoje você passa mal, o tempo passou, ganhei várias batalhas, eu sou campeão mundial. Bora votar, certo? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Jornão Barulho? Quem gostou das rimas do Jota Barulho? 1x0 o Jornão, Jota terminou, volta naquele naipe aí, cês tão entendendo a vibe? Levanta a mão pra cima e solta o DJ! Chega, 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 chega aí, chega aí, chega aí. Vamos juntar, família. Chega mais, chega mais, cês tão acanhado, pô, levanta a mão pra cima aí, passa aquela vibe. Passa aí, rima boa, tem que ter energia, sem energia não tem rima, véi. Tô vivendo demais, tô trampando demais, tô pensando qual vai ser o próximo passo. Certamente eu pensava em um monte de coisa, não que eu ia atropelar um cabaço. Será que eu ia ter que voltar pra dar um confere, por isso que hoje você passa mal. Eu segui na minha direção a 100 por hora, voltei e te levei pro hospital. Eu sei que é foda, mas eu sou seu parceiro, cê tá ligado, hip hop vem primeiro. E hoje eu tô te batendo, mas você sabe, isso é rima, rima vem primeiro. Lima vem primeiro, jota aí, jonão, cê tá ligado, essa é condição? Ai, jonão, eu sou o seu parceiro, me desculpa, cê não quer, meu amigo, acho que não. Então cê tá ligado, você fica na sua, cê tá ligado que a verdade é nua e crua. Olha só, moleque, você é muito feio, cê tava mais de 100, mas se cê tava sem freio. Calma aí, moleque, tem mais uma, fica quieto, mano, agora pega e se acostuma. Porque de rima eu sei que você não tem nenhuma, e quando você abre a boca eu sei que cê não fala porra nenhuma. Oxe, porque ficou desesperado, certamente agora eu sou seu aliado. Se você não quer, eu posso explodir igual a bomba, é igual cê falou, você eu deixo frustrado, é fácil. Infelizmente bateu de frente, perde essa guerra, eu sou uma bomba, eu sou C4, eu sou tudo, te explodo, cê vai pra baixo da terra. Ele é uma bomba, aí plateia, pega e acredite. Só quem já assiste o desenho, eu sou fica pau, ele é uma dinamite. Você tá ligado, eu vou acabar com a bolneta, você tá ligado aqui, jonão. Não, não, ele sabe bem que quando eu quero eu consigo mandar. Para de graça, jonão, eu tenho uma resposta pra você. Eu sou dinamite, você é o gordão, bola de golfe pra você. Cê não pegou a construção, daqui a pouco cê entende o que eu falo. Eu tenho rima e direção, eu tô contente, eu rimo pra caralho. O pica pau jogou golfe, mas eu falo pra esse dan, pra atrapalhar ele na tacada. Ele vai tacar e eu falo, dan. Você tá ligado, na moral, ele tentou acertar a bolinha, não acerta nada e manda muito mal. Aê, vocês ouviram e votam, por favor, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Jota, barulho? Quem gostou das rimas do Jornal, barulho? 2x0, Jornal, Jornal tá na próxima fase, barulho pros MC.